E aí, galeras e galeros! Ai, filho de um bolo. Olha só quem voltou nesse canal, mano! Trazendo mais um vídeo muito top aqui pra vocês, bananinhas! Eu vou comer... E o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos comer comidas muito gostosas que não sabemos ainda, só o Rio sabe porque ele comprou. Mas é comida feita em casa, vamos comparar com comida comprada no mercado. Se é gostosa, a gente já tem um spoiler. Não é pão com banana, porque isso não deve ser nada bom. Ele não sabe apreciar coisas boas, gente, então isso é normal dele. Pão com banana. Pão com banana é uma das melhores coisas que existe no mundo. Principalmente o pão com banana. Aí é o pior. Então é isso mesmo, mano. Agora vamos preparar nossas barriguinhas para entrar vários alimentos que a gente não sabe qual vai ser. Mas antes, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Pra virar uma bananinha. Também passa no canal dele pra quem não conhece, sabe? Porque ele é pequeno canal ainda, então vamos dar uma força pra ele, gente. Tendo em 4 milhões, vamo! Chega a gente também lá no Instagram, mano, que a gente posta várias coisas muito loucas lá. Vai estar no link da descrição aqui. Não sei onde vai estar, mas está por aqui. Aqui, ó. Achou. Aí, achou. Aí, aqui mesmo. Então, beleza, mano. Pra quem não entende como é esse jogo, a gente vai fazer o quê? Pegar uma venda, colocar a venda no olho, pra não saber o que vai comer. E o Richard, que está atrás das câmeras agora, vai trazer os alimentos pra nós que ele mesmo fez em casa e que ele mesmo comprou no mercado. Então, bora, como que a gente vai tampar o nosso olho agora? Aqui, ó. Achei. Tampar assim, ó. Mas tá enxergando ainda, eu sou burro. É porque eu sou inteligente. Mas eu sou burro, eu sou burro. Pegamos as vendas aqui já, gente. Então, vamos nos vendar aqui, gente. Vamos. Os olhos estão ficando super fechadões. Rapaz, eu acho que eu sou um mancapsudo aqui. Não está fechando aqui, não. Não estou te vendo. Cadê? Ah! Cadê? Parça. Ó. Aqui, é um almão aqui. Uma hora depois. Fechou? Fechou. Fechou? Fechei. Fechadão. Então, vai, Richard, Zepard, Richard, estraga os alimentos. E lembrando que você não pode falar qual é caseiro e qual é comprado, seu pós. Qual você acha que é o QI do Richard, parça? O jogo é a gente descobrir se é caseiro, você está avisando pra ele que não pode falar que é caseiro, seu pós. Não, eu não sei. É porque o QI dele deve ser menos que o seu, parça. Que coisa extrema. É óbvio que é menos. Eu quero comer! Então, ele já colocou os alimentos aqui em cima da mesa. Onde está a câmera, gente? Aqui? Richard, vai ter que ser você falar pra gente. Porque eu não estou sabendo onde está a câmera aqui. Ah, sim. Fala o que? Acho que nada, né? Você só falou... Falando? É. Então, esquece que eu falei. Então, Mairi, trouxe um poizinho pra nós aqui. O que tem que tem? Ah, batatinha frita. Então, bora, gente. Agora a gente vai comer as batatinhas. E guarda na mente qual é o resultado. Depois vai comer as outras batatinhas e vai decidir qual é qual. Eu já estou comendo. Você está comendo? Espera aí. Vamos lá. Nossa, é boa, hein? Claro, cara. É batatinha. Amoroso. Maravilha. Era outra? É outra. Ah! Cadê o Richard? Cadê o seu poço? Cadê, parza? Olha o Richard. Eu fui morrer ali fora. Cadê outra batata? Você tem sua opinião já? Tem, mas não pode falar agora. Tem que guardar aqui na cabeça. Depois lançar as duas. Agora é. Cadê? Cadê? Chegou já? Ô, par. E aí, Richard? Morre depois. É idêntica, par. Comeu já? Cadê elas? Não, par. Essa aqui era a primeira. É idêntica. É idêntica, né? É. É porque era a primeira mesmo. Ah! Que bicho! Cadê? Ah, aqui. Mais crocante. Mais seco também. Sim. Hum. Ah, não. Hum. 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 Então vai, gente. Primeira coisa já foi. E agora estamos com as nossas opiniões em nossas mains. Dança aqui pra lá. Tira de perto da gente, porque a gente não pode ver qual é qual. Eu acho que o meranho dá pra saber, né? O meranho também. O meranho. Que o meranho. Que o meranho. Que o meranho. Nossa, pelo amor de Deus. Que merda. Pode tirar bem ainda? Yes. Nossa. Meu Deus. Parece que... Nossa. Mas você tá dormindo aí, você tá animou bomba. Alguém abre a janela do seu quarto assim, ó. Mas você tá vindo outro mundo. Então beleza, mano. Já comemos alimentos. Agora vamos saber qual que era qual. Primeiro alimento, o que você acha que era? Era caseiro ou comprado? Eu acho que era caseiro. Ele tava muito... É, ele era mais gordo que o normal. É. O comprado é mais fininho. Ele era mó batatão, assim, ó. E ele era mais mústico também. Tava mais salgado. Ele tava mole. Parecia um... Vem lá um... Não sei, pegar um mole, assim. Esse é o ovo lá do Guilherme. Não sei. Parece um pano molhado, sabe? Sempre mole. Enfim, eu também acho que o primeiro era caseiro, porque o primeiro era... Era muito... Aí como era muito... Geralmente o normal não é muito... É bem menos. É mais... É. E aí, Jorginho? Qual que era o primeiro, então, pra gente ter a decisão final? Hum... Dois... Era caseiro. É a... Nossa, fez muito igual uma águia, Rafael. Gente, ele trouxe umas batatas aqui. Olha a diferença da batata caseira. Olha aqui, como eu não falei que ele é mó? É, ó. Não falei que ele é ó. Ela é uma batata comprada. Ela é assim, batata. Nossa, que tá bom! A diferença. Ela é mó molona. Agora a outra, ó. Ela é firme. Ela é mó... É, ó. Ela não é, ó. Olha lá. Não quebra. Falei que ela é bem... Bem... É, ela quebra se bate, na verdade. Mas bem menos que a outra. A primeira, estamos empatados. Você apanha empatada, a gente toma uma batatada? É, porque você põe chinelas com uma chinelada. Trabalho em uma batatada cinco vezes e parada. Então, bora, Richard. A primeira rodada está empatada. E eu e ele acertou. Colocaram a caseira primeiro. Empatado, eu posso. Tá empatatado. Então, agora traga o próximo alimento. Enquanto colocamos nossas vendas. Agora, o Richard pode trazer os alimentos para provarmos. Próximo, mais quem é? Próximo, um alimento. Próximo, um alimento. Está aí em sua frente. Tem duas metades... Ah... Ah, supostamente um lanche. Olha como você é esperto, hein, cara? É, você é um espertinho mesmo, hein? Olha o cheirinho. Olha o cheiro. Cheirinho de sucesso. Ai, cheirinho não é muito bom não, gente. É cheiro de... Cheiro de sovaco com o pé com coxa de ser humano. Morro de joelho. Então, pai, agora vamos provar. Olha o cheiro de... Nossa, se tiver... Em vez de ketchup vai ter pus do negócio. Já queria... Não, 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 não. Deixa eu comer agora, vai, comendo. Suor de testa. Vai, sim, coma muito. Já tem. Tá, seu otário, não ficou até agora. Eu estou esperando ele dar. Ele é aqui, como... Ô, parça. Nossa, parece um pouquinho. Olha o suor de testa. Olha, vocês não aviram. Eu estou esperando ele. Cadê? Eu falei. Nossa, bonzinho, hein? Claro, nunca fez mal a ninguém. É. Não sou bem salgado. Mas tem um gostinho de virilha. Tem um gostinho de virilha, parça. Tem um virilha já? Não, não sei. É bonzinho, hein? Nunca fez mal a ninguém. Pô, eu já tenho minha opinião aqui. Mas não sei se é a certa. Não, eu achei. Não sei. Tem mais gosto de artificial. Você já tem sua opinião sobre esse? Tem. Acho dentro da minha mente. Então, Richard, traga um competidor desse. Pró. Ai, ele vem. Ó, um pratinho aqui. Aí. É um... Ai, bicho, me amou. Vamos ver aqui agora como que é. Ai, esse é seco. Nossa, ele toma muito seco. Só arrebenta. Ele gosta muito seco. Eu tô amado, hein? Gente, isso aqui tem um gostinho muito simples. Muito normalzinho. Uma coisa que não seria vendido no mercado. Ele tá se desfazendo na minha mão. Eu nem comi ainda. Ó, a caça que sai desse. Não consigo ver isso. Eu tô comendo agora. Eu vou comer agora. Eu tirei a caça. É sério? É, eu vou comer agora. Ah, eu tô degustando faz meia hora aqui já. O que é um gostinho meio de... Ah, agora eu tô com prão sem gosto de carne moída. Pau, né? Não, não. É a carne. Tem uma carninha aqui, vamos ver. É, carne de moída. Carne de moída. Ah, não sei. Tem uma coisa de normal. Coisa feita em casa, né? É, uma coisa de almoço. É. Não foi de almoço. Mas ele daqui é caseiro, sem dúvidas. Bom, na minha opinião é caseiro. É um almoço, parço. Não quero levar só no ano de tarde. Se a mãe faz um hambúrguer, bota no pão com você. Então vai, eu já tenho a minha opinião. Você tem a sua opinião? Não vou. O que? Não entendeu. Ah, tá. Já tá bom. Então o Ranger deve ir pra lá pra gente concluir a sua opinião. Ranger, pode tirar as vendas? Pode. Olha lá, ele tira da caça. Esse moleque, ele é louco. É louco. Mal secão, velho. Ah, o que é isso? É o queijo do hambúrguer. Mas caça de pamona. Então vai, gente. Eu acho, na minha opinião, que o primeiro era... 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 Comprado. É, era aqueles de caixinha, não é? De micro-ondas? Uma coxinha de virilha, igual de micro-ondas. Com suor de testa. O primeiro era o que? Comprado ou... Feito. Não, os dois são comprados, né? Mesmo se ele ser feito ou não, você tem que comprar o que ele deixa pra fazer. Mas você comprou ele pronto, ou você comprou e fez aqui em casa? Os dois são comprados, os dois são feitos, na verdade. Exatamente. É o queijo do hambúrguer. Que noquilo que ele não conduz. Então vai, o primeiro era comprado, então? Era comprado ou era sem prado? Era comprado, cara. Era comprado? E o outro sem prado. O outro sem prado? Sim. Então acertamos. Acertamos de novo? Sim. Depois ainda. A gente fez algum tipo de faculdade, não vai ter vencedor. Faculdade de... Como seria a faculdade disso? Você tem gostação? É, você aprende todas. Tem gostação? Tem gostação. Faculdade disso, você deve aprender as características de como é em casa e como é no outro. A gente fez isso. Que força de faculdade seria essa, hein? Mas você se formou? Eu me formei em qualificar alimentos comprados e feitos em casa. Aqui, ó. Tô me mostrando um talento que vale a pena. Pum! Então vai, Richard. Traga o próximo alimento. Traga o próximo alimento. Então bora tampar nossos olhos. Bora! Sai dos meus olhos. Olhos vendados e prontos para comer. Vai, Richard! Vai perder! Nossa, ele é silencioso, né? Avisa essa vez, pelo menos se eu não for. Ele tá comendo e eu tô aqui esperando. Aí, coloca a sua mão de bosta. Aí, coloca a sua mão de bosta aí. Ah! Ah! O que? Ah! Ah! É, um pedaço. Tá quentinho, hein? Tá quentinho. Tá quentinho. Pode comer? Então vai. Pode comer. Hum! Gosto de presunto mais presunçoso. Hum! Com catupirão. Não tem que ser. Não tem que ser. Tem que tampar minha cara. Senão a vantia vai ficar muito em desvantagem em questão de beleza. Ah! Goitado. Não entendi, mas eu acho que foi um ligamento mío. Tá com um gosto de queijo, um presunto, um azeite. Não, você é bom degustador, hein, cara. Que massa. Eu tô sentindo o gosto de quente com massa. Tem bastante gosto de azeite aí. Parece que eles jogaram bastante, mergulhar no azeite. Não sei, eu acho que só isso mesmo que eu sinto o gosto. Quente e massa. Tem língua, não? Eu tenho. Só pra qualificar coisas boas. Não tá usando a língua. Pra identificar. Tá usando o nariz. Também dá certo. Você identificaria as coisas pelo cheiro. Tá usando o dedão. Usando o umbigo. Coloca um pouco lá no umbigo assim, ó. Qual que gostei aí, o umbigo? O da Lorena. O da Lorena é um buraco negro. Você vai colocar o buraco, a comida assim. A Lorena. A irmã dele tem o umbigo mais fundo da faixa da terra. Se tiver muito escorregadinho, você entra lá dentro. Porque ela sempre tá pedindo socorro. Se você tropeçar e for de conta com a Lorena. Só que sua cabeça for no umbigo dela. Você acaba sendo sugada pelo umbigo dela. Aí ela nem percebe que ela é meio distraída. Essa é melhor, porque ela vai ter almoçado já pelo umbigo. Que medo, gente. Vai, eu já comi o meu. E esse tá difícil de saber se é comprado ou caseiro, hein. É da hora, hein. Esse tá bonzinho. Não fez mal a gente. Então vai, já comeu o seu. Já tem sua opinião, seu cocôzão? Se tiver muito gostoso, é porque eu que fiz. Se tiver mais ou menos, é porque é comprado. Traga o próximo Ariel. Traga o Marimelo. Ó, uma petiça. Ah, é uma petiça. É, porque é um pedaço. Tira uma no pedaço. Eu quero esse. Por que você quer esse? Você tá vendo nada? Você não vai comer esse. Mas eu quero esse. Mas você não vai comer esse. Gostou o seu pedaço de petiça? Não, você não me deu. Só que tá aqui na boca? Então vai, tô com o meu pedaço de petiça aqui. Vamos colocar na boca agora. Vai, Guilherme. 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 Nossa, tô com preguiça. Nossa, tô de pão. Hum. Hum. Mano, é muito idêntico o gosto. Parece que é as mesmas coisas. Nossa, eu tô com um sentindo gosto de biscaguinha esse aqui. Ela tem mais gosto de orégano, eu achei. Caramba, eu acho que é porque tem orégano aí. Ah, sério? Sim, cara. Eu não sei. Primeiro eu não quero mais não. Mas eu acho que eu tenho minha opinião também sobre esse. Eu não. Eu acho que depois desse eu já sei qualquer qual. Eu vou jogar uma pizza na mesa. Ah, é? Na mesa? Achei todo o prato. Comer já, Guilherme? Comer. Então pode tirar a venda já, Richard? Yes. Esse encerrou com chave de cocô. O meu chave de oré foi com chave de cocô. Chave de bosta. Aquelas bosta dura, sabe? Bosta. Com milho. E requeijão. Pegou e moldou e fez uma chave. Aí você roubou com ela. O que você achou do primeiro? Foi bom. Foi resumo. Ele não fez mal pra ninguém. Nunca, nunca nada. Salva cachorrinhos. Tira pessoas da rua. Alimentos idosos. Achei da Elisaba conhecer a rua. Dá abraço aos solitários. Cancela conta da net? Cancela conta da net? Cancela não. Ele dá outra conta da net. Porque ele é bonzinho. Você contratar a net é fácil pra você... Cancela. Eu acho que o primeiro era o que? Pera, então geralmente o caseiro seria mais ruim, né? O caseiro seria mais ruim porque tipo, o que nós compras são feitos por profissionais. Sim. Mas às vezes também, mesmo por profissionais, eles erram e fica ruim. Não, é porque pensa. Uma pizza dessa aí, comprada, ela quando a pessoa tá em casa, na casa dela, ela faz. Ela tem gosto de comprada, mas é caseira. Porque é feita em casa, mas foi feita por uma pessoa que sabe fazer. Sim. Ela faz uma pizza caseira. Ela foi feita em casa. É. Só que na verdade, ela é igualzinho toda a loja. Porque o cara que faz lá na loja, fez na casa dele, virou uma pizza caseira porque ele fez na casa dele. Se não tivesse feito na casa dele, seria comprada. Mas como foi na casa dele, foi na casa dela. Não, mas tudo muda o que? Porque a gente foi lá e comprou. Então já muda que a pizza caseira, que era caseira feita por ele, virou comprada a partir do momento que a gente comprou. Mas se ele fizer na casa dele, levar lá vender, e na verdade ele comprar, ele vai ter comprado, a pizza vai ter sido feita na casa dele. Então vai ter sido comprada ou caseira. Foi ele que comprou e ele que fez. Farsa! Não tenho respostas. Isso é uma pizza caseira comprada. É. O cara que fazia a pizza em casa, isso vai vender na loja. Então, aí é isso que eu falei. Aí o cara que fez vai lá e compra na loja. Aí vai ter sido comprada e caseira porque ele que fez, aí é caseira. Se a casa dele for a loja. Eu acho que o primeiro é... Pera, primeiro eu acho que era... Industrializado. Eu acho que é. Industrializado, comprado, né? É, comprado, é caseiro. E o segundo é caseiro. Tá certo, Richard? Vocês estão errados. O primeiro era feito em casa? Era feito em casa, o segundo era comprado. Caramba, tava mó brabo. O primeiro tava mó bom, o segundo tava mó ruim, gosto de orégano. Eu falei, gente, se tava bom porque eu fiz em casa. O segundo tava com mó gosto de pão, binaguinha. Parece que não tinha recheio. Parece que eu tava pegando aqueles pão, binaguinha, comendo pão, binaguinha. Mano, a gente empatou, parça. Aqui eu acertei, você acertou. Aqui que errou, você errou. Tranquilo aí. Tranquilo aí. Já sei o que pode encerrar essa batalha épica. O que? Papel ou pedra. E tesoura. Nem ferro, parça, não. Ah, não, não, impossível. Não, não, parça. É que a gente tá pegando as coisas. Ai, ai, tá bom. Eu queria falar... Não, primeiro eu pensei em falar pra gente encerrar pra ver quem vai ganhar e de outro jeito. Aí antes de você falar, eu pensei em pedra, papel, tesoura. Aí você foi lá e falou, não, vou encerrar de outro jeito. Então você também pensou igual eu e a gente tem que encerrar de outro jeito. Aí ele foi lá e falou pedra, papel, tesoura, que eu já tinha pensado. Nossa. Concluíram. Pedra, papel, ti... Não, todo mundo me fala, sabia que era? Joaquim Pô. É. Tá ligado? Qual que é certo agora? Joaquim Pô ou pedra. Que a gente escolhe, a gente vai chamar de talher. 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 Ah, eu perdi! Tem que fazer meu choro, vai. Ah, que malco feio isso. Então beleza, mano. Esse vídeo quem ganhou foi esse cocôzão roubado porque não valeu. Tesoura podia ganhar, porque se o tesouro ficar muito tempo assim na pedra... Vai rachar. Vai rachar. Não, a tesoura vai desgastar. Isso é tesouro de pedra. Mas aí vai ter menos pedra na tesoura de pedra do que na pedra de pedra. Porque a pedra de pedra geralmente é pedra de pedra, tesoura de pedra seria só isso de pedra. A tesoura de pedra na verdade é uma pedra de plástico. Aí eu não sei nem uma pedra. Seria pedra, seria um plástico que tem que imitar uma pedra. Então é isso galera, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo deixa seu like já, compartilha pra todo mundo. E faz esse desafio porque é muito legal gente, é muito engraçado isso. Se inscreve pra virar uma bananinha. Se inscreve no canal dele pra virar o mamutinho. Mamutinho. Vídeo aqui um dia sim, um dia não, a não ser quando ele falha porque ele é inútil. Diz quase todo dia porque ele não tem comprometimento no canal dele. E vocês querem uma dica? Coma uma banana porque é saudável e não se demora mais pra morrer. A não ser. A não ser que você come uma pizza estragada caseira e você morra infeccionado, estragado e com... Como chama isso? Infecção alimentar? Infecção alimentar. É isso aí. Tchau. Tchau galera. Uhuuu. Tchau.